A atmosfera já mudou, teu espírito está aqui As evidências surgirão, teu espírito está aqui Voa neste lugar pra encontrar o teu amor Que nos envolve A ti me achegarei pra encontrar o teu amor Que nos envolve Espírito de Deus vem sobre nós Te desejamos Teu reino vem, faz teu querer Inunda a terra Espírito de Deus Vem sobre nós Te desejamos Teu reino vem, faz teu querer Inunda a terra Flua neste lugar Pra encontrar o teu amor Que nos envolve A ti me achegarei Pra encontrar o teu amor Que nos envolve Vem Vem Amém.